Estamos de volta para mais uma conversa na Fama, Rádio e Televisão de Famalicão e estamos de volta com famalicenses e requietos. No caso do nosso convidado de hoje, é um famalicense porque está a trabalhar em Famalicão, veio viver para Famalicão, naturalmente paga os impostos em Famalicão e tudo mais, portanto pode considerar-se um famalicense. Já vamos perceber há quanto tempo é que ele veio para Famalicão. De resto, deixem-me apresentar, é com muito prazer que apresento o Dani Catumbela. Ele nasceu em 1992, tem 29 anos, veio de Angola e nasceu num período em que se vivia a guerra em Angola, a guerra que acabou em 2002, mas foi vivida de forma intensa, já vamos também perceber isso. O Dani está aqui porque é um poeta e lançou agora o seu livro, O Lírico Imortal, pela editora Shead Books. Dani, muito obrigado por cá estares. Eu que agradeço e um convido que honra não só a mim, mas como a todos os angolanos. Eu fico muito feliz por estar cá com o Jorge Humberto, um angolano muito bem sucedido cá e fico muito honrado e muito feliz por estar aqui. Olha, para já, o prazer é todo meu, até porque há aqui algumas coisas que nos ligam. Primeiro, nós somos conterrâneos, nascemos ambos em Angola. Com certeza. Tu tens um valor acrescentado, que é o facto de teres nascido no Lubango, na província da Huila, antiga Sá da Bandeira, onde nasceu o meu pai. Com certeza. Onde nasceu o meu pai também, portanto... Antiga Sá da Bandeira. Antiga Sá da Bandeira. Olha, Dani, vamos começar pelo princípio, exatamente, e para ficarmos a saber, como é que vieste parar a Portugal, a Famalicão, há quantos anos é que estás em Famalicão, e como é que descobriste Famalicão? Exatamente. Jorge, muito obrigado mais uma vez. É o seguinte, eu vim cá, digamos, precisamente dia 9 de outubro de 2011. Portanto, era um projeto para estudar, vim cá com uma bolsa de estudo familiar, portanto, os meus pais custearam os estudos para vir cá no Porto, aterrei no Porto, estudei Direito na Católica do Porto, e entretanto, mas vi com a mala, com os cadernos de poesia, as minhas vivências, as minhas lutas, as minhas contradições, trouxe tudo na mala. Sabia que o angolano do futuro tinha que ver Angola fora de Angola. Sempre tive essa percepção. Tanto é que o Direito, pronto, foi o que me trouxe cá. Mas antes existia a poesia. O ser poeta, o ser um interno aprendeste de poeta, digamos. Mas como é que surgiu a poesia em ti? Foste ainda, em Angola, foste consumindo alguns poetas angolanos, foste absorvendo o que ias lendo e foi assim, dessa forma que surgiu? Com certeza. Desde a mais tenra infância, quando comecei a escrever, a ler, sempre me identifiquei com oralidade, né? Sempre teve uma queda para a literatura e, sobretudo, para a poesia. E, entretanto, aos 14 anos, conheci a nossa referência maior dos jovens promessores para a literatura, que é o nosso fundador da nação, António Agostinho Neto. Agostinho Neto, sim. Com a sua obra, Sagrada Esperança, aí tudo se abriu. Aí tudo se abriu. Entretanto, comecei a consumir-se à obra dia após noite. Tornei-me um feroz, um leitor feroz da obra, voraz até, da obra do doutor António Agostinho Neto. E, entretanto, nunca mais parei. E foi dessa forma. Foi, foi, foi. De que forma é que o facto de teres vivido, nas 1692, como atrás referi, vivia-se a guerra em Angola, 40 anos de guerra bastante marcantes. Eu vivi o início dessa guerra. Certo. Quando... Na antiga... Em Nova Lisboa. Sim, sim, em Nova Lisboa, no Ambo, o Ambo atual do Ambo. Exatamente. De facto, de que forma é que não se pode, não se pode dissociar, marcou toda a gente, mas de forma é que marcou a tua escrita. A tua escrita, está vertida na tua escrita muito dessa experiência vivida em tempos de guerra. Com certeza. Eu, por acaso, uma senhora, uma, uma amiga, ela, por acaso, interpelou-me a Dias e disse, a tua escrita é muito sofrida, a tua escrita tem muita tristeza, é muito profunda. Eu disse-lhe, a escrita, tanto transpira o meu viver, transpira o momento que a gente viveu de guerra, porque eu perdi também familiares na guerra, aqueles que viviam em zonas mais remotas, no interior, onde a guerra era muito mais, muito mais forte e perdi familiares e perdi gente, muito chegada à família. Tanto a guerra, digamos, pronto, eu sou um filho da guerra, digamos, sou um filho da escassez, né, da pobreza extrema, digamos, mas tive a sorte de ter uns pais que, graças a Deus, trabalhavam na função pública, são funcionários do Estado, que me garantiram um sustento, mas o essencial para viver, nunca foi além disso. Tanto é que a escrita foi uma válvula de escape, foi tipo uma fuga, digamos, para conseguir dar à volta a situação, foi um fono momento, e ainda é, infelizmente. Tu ainda vais, e a esta distância, ainda vais sentindo os ecos dessa guerra, e apesar de que nos dias que se vivem hoje, e no pós-guerra, há sempre aquela intermitência da incógnita do futuro de Angola. Tu vais sentindo ainda à distância e vais olhando os problemas que se vivem na Terra-mãe? Com certeza, Jorge Humberto, é o seguinte, a minha poesia enfatiza, sobretudo, eu amo o desconhecido, aquilo que eu não conheço, um determinado, e isto é uma fuga, quer queira, quer não, isto é uma fuga a uma realidade muito recente, digamos, uma pessoa procura o desconhecido, aquilo que eu não conheço, isso é que realmente dá a força, a motivação e a esperança de continuar a escrever, porque a escrita, portanto, eu tornei-me um interno aprendiz de poeta, porque eu sabia que ia se ingrar neste ramo, porque nasci com um talento, e acredito na providência divina, acredito que a minha razão de ser nesta Terra é a escrita, e, portanto, esta escrita carrega em si a força dos sonhos, porque eu trago, eu trago não só os meus sonhos, como o sonho de milhares e milhares angolanos, que vivem, sabe Deus de que maneira, portanto, neste momento sou eu, digamos, uma referência, ou levo o sonho de muitos angolanos no estrangeiro. Olha, deixa-me só puxar aqui o teu livro, o livro editado é este, O Lírico Imortal, Porquê que tem este título, O Lírico Imortal? Enfatizas aqui algum lirismo que é inerente à poesia, e ao facto de, quando colocas a tua poesia desta forma, ou seja, a poesia é imortal, nós passamos, mas ela fica... Exatamente, O Lírico Imortal surgiu, este livro atravessa 12 anos de escrita, tanto diz Jamais Tenho Infância sempre escrevi, mas sabia que Angola nunca, nunca, digamos, não se diz nunca, mas era quase impossível publicar, porque são uma minoria, os que fazem parte da elite política, econômica e financeira, é que tinham possibilidades, os que estão junto ao poder, que têm possibilidades de publicar. Eu sabia que venho de origens humildes, de pais que lutam pela vida e trabalhadores, tinha a escrita toda, mas pensei o seguinte, só fora de Angola que podia publicar. Lá alguém podia olhar em mim, podia apostar e achar de books, viu originalidade, viu criatividade e apostou num desconhecido, digamos, apostou num desconhecido e graças a Deus tem corrido bem. Mas O Lírico Imortal representa a força dos sonhos, e os sonhos não têm fronteiras, os sonhos é algo que uma pessoa com força de vontade, espírito de sacrifício, concretiza. E lá está, a devoção à fé cristã também ajudou, porque eu sabia que um dia ia acontecer. E graças a Deus aconteceu. O Lírico Imortal é um rapaz ingênuo, sonhador, que vem de uma realidade de muita escassez, uma realidade que temos que lutar pela vida. Vivemos um dia de cada vez, sempre com um sorriso, sempre com muita motivação, que o amanhã será melhor. Então é esse livro que imortal é a realização, digamos, até dos sonhos dos angolanos, digamos. Hoje o Mário Vemba dizia uma coisa engraçada aqui a dias, que era o facto de, quando na Europa as pessoas dizem, vivemos um dia de cada vez, não sabem o que é viver um dia de cada vez. Com certeza. É um bocado aquela analogia que se faz ao facto de, a busca, não se vive, sobrevive-se, não é? Com certeza. Ô Jorge Inberto, deixa eu fazer uma homenagem, eu tenho uma dívida de gratidão, uma dívida emocional para com os meus pais, sobretudo a minha mãe, que eu sou constatador de orfandade e de vulnerabilidade econômica e financeira, mas tenho que fazer uma homenagem à minha mãe, porque ela deu aquilo que tinha e o que não tinha. Apostou, somos cinco irmãos, apostou, opa, porquê não? Vamos apostar no Dani Catumbela, vai lá para as Europas e lutar pela vida, para o desconhecido, conforme eu disse atrás, para realizar um sonho, mas nem um sonho pessoal, singular, individual, é um sonho coletivo, um sonho familiar. E essa homenagem é bem merecida porque ela carregou, digamos, quase que sabe Deus de que maneira. Eu estou cá e, graças a Deus, eu sou um homem, vim cá com 20 anos, hoje tenho 29. E ela, aquilo foi uma aventura, que graças a Deus correu bem. Olha, como é que, tu estiveste na Feira do Livro também. De Lisboa, exatamente. De Lisboa, exatamente. Como é que foi esse contacto com aquela realidade de livreiros, de editores e também de autores? Como é que foi? Foste mostrando o teu livro? Foste recebendo algum retorno? Com certeza. Eu recebi o convite pela Shea de Books, a editora que publicou o Lírico Imortal, o Morrebento Literário, o meu primeiro livro. Primeiro filho, né? Primeiro filho, exato. Ainda temos um tom ali, temos vários projetos engavetados de poesia e crónicas, etc. Mas a poesia é a minha praia. Tanto, correu bem, foi um sucesso. Eu não estava a contar, sou um desconhecido. Tanto, sou um interno aprendiz de poeta, tive pessoas consagradas neste mundo. E para mim foi uma desconfiança e ao mesmo tempo uma felicidade. Porque pude ter contacto com vários escritores já consagrados na praça literária portuguesa e europeia. E, digamos, foi uma válvula de escape, uma motivação para continuar com este caminho. Porque eu recebi esse designio de Deus, acredito eu, e quero, estou a navegar à vista ainda, mas quero mergulhar fundo. Como é que tu dizes que em Angola só uma elite é que tem aqueles direitos que deviam ser espalhados por toda a gente, deviam ser transversais. Devia-se, meritocracia, quando se fala, às vezes em Portugal houve-se falado em meritocracia, mas se formos ao universo angolano e à realidade angolana, então é para esquecer. Isto é para, isto não existe. Isto não existe. Mas como é que é? O angolano consome, desde já, se o angolano lê e depois poesia se lê poesia, porque nós sabemos que cada vez mais, pelo menos em Portugal as pessoas vão lendo menos. Mas como é que é? Como é que é? Ô Jorge, Humberto, é o seguinte, em Angola só aquelas que têm direito a ir para a escola, entretanto, é que têm contato com os livros. Isto é quase uma realidade inexistente, digamos. É importante que nós partilhemos essa... Exatamente. As pessoas lá atendendo, só para lhe dizer e saberá que, Jorge, em Angola morrem por dia 46 crianças de fome. Enquanto os detentores de poder econômico e político e financeiro compram ativos no estrangeiro, 46 crianças por dia morrem de fome. E a preocupação lá não é livro. Os livros é para aquele elite, aqueles que têm possibilidade de ir para a escola, para os colégios, para as escolas públicas, nem tal. Mas aqueles que têm direito à educação é que conseguem consumir, digamos, de uma forma muito fragmentada os livros, a literatura, a poesia, para não falar do teatro, do cinema, enfim, isso já são outras... é outra realidade. Mas, digamos, somos 30 milhões de habitantes para ir. Mas, lê-se muito pouco porque não há incentivo à cultura, não há incentivo à educação, ao ensino e à aprendizagem, digamos. E estamos a rimar contra a maré. Resultará melhor, naturalmente, que há muito mercado em Portugal para quem gosta de poesia, mas resultará melhor tu fazeres o caminho ao contrário, que é agora que tens o formato físico, o livro em mão, tentar entrar no mercado ambulano ou não te passa sequer pela ideia de fazeres isso? Portanto, o livro vai seguir o seu percurso natural. Neste momento estamos numa fase de comercialização, de promoção. Tanto é que tenho convites para as televisões, para as rádios e para os jornais. Mas, tanto, sou um desconhecido, no meio do mundo literário português e europeu e até angolano. Angolano, pronto, já me conhecem como declamador, se jamais tem reenfato. Sim, tu já ias fazendo o teu caminho, sim. Já fiz o meu caminho enquanto declamador nas rádios e televisões angolanas. Mas, aqui, trouxe em mim, na minha mochila, a força dos sonhos e que ia materializar, ia tirar os meus projetos literários da gaveta e ia conseguir materializar. Este é o livro que proporcionou isto, com o Lyric Imortal, que é o primeiro, mas de certeza que surgirão outros. Olha, vou-te pedir só para dizeres este primeiro do teu livro. Eu não sei se és daqueles poetas que decora toda a sua obra. Este livro surgiu numa altura em que o convite era inesperado, nem sequer contava. Tipo, lancei para algumas editoras uma original, uma portfólio e, sem eu saber, seria uma editora, assim, pertinho, fraquinho e tudo. Foi a Shea de Bocos, que é uma editora que tem pés a nível nacional e lá fora. E foram eles que viram originalidade e talento e publicaram o livro. Nem contava com isto. Tanto, se o Jorge não se importar, e já estamos a falar das dificuldades, da pobreza extrema, da carência a nível da cultura, da educação, eu queria declamar um poema intitulado, e é o último poema do livro, intitulado Aterro do Esquecimento. Não sei se podia. Pode, pode. Não sei se é uma pianada, algo assim do fundo, não? Isso, vamos, vamos, senhor. Muito obrigado. Portanto, o título intitula-se Aterro do Esquecimento. Um olhar de sangue, um olhar de morte, ferido no esquecimento da vida. Naquela sanita do esquecimento, no nosso esquecimento natal. Na vida brindada de lixo dos funerais. A vida madrasta dos filhos sem terra, os ventos que sopram aqui de aterros e da abstração dos homens. Tira-me daqui, minha senhora, quero sair daqui, mamá. Este berço coroado de tanto luxo de lixo, esta vida amarrada aos panos do esquecimento, aos panos da minha mãe, que vive com demônios, sonha com demônios, engravidada com os homens da noite e que o vento levou. Socorro, 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 ouça o meu grito, tenham pena de mim. Partilhem comigo a minha amargura, os meus dias, a minha noite, o meu aterro cansado, de fome, de sede, de mágoa, de desaloção. Espera-me no curvar da esquina um dia de morte, um presente velho de cansaço, uma alma nua. Os meninos morrerão como a alma morta do caminhar naquela terra o demoníaco. Danica Tumbela. Danica Tumbela, olha, consegui... Esqueci-me de meter o saco. Consegui prescrever e prescustar, aliás, aí na tua leitura, nesse teu poema, o facto de... Há muito essa situação dos pais que querem o melhor para os filhos e às vezes há esse pedido eterno, quase eterno e constante de socorro para que saiam dali em busca de um... E acredita que é uma tentativa. Imagina uma família com 18 filhos. Opa, tenho que dizer o seguinte, é tipo uma situação de guerra e de calamidade. Olha, nós todos vamos morrer, vamos padecer. Olha, vamos apostar no dano de catumbela. Portanto, aquilo que tenham e que não tenham, tentam juntar uma passagem. Opa, vai tentar a vida lá fora, um dia quando surgir uma oportunidade de vida e você está melhor, vai nos ajudar. É mais ou menos assim. E eu tenho muita pena, tenho muita pena, porque nós estudamos no ensino primário que Angola é um país grande e belo, faz parte do continente africano, tem muitas riquezas, tem petróleos, tem os diamantes. Mas, infelizmente, é um país que houve um assalto ao Estado, digamos. Houve um assalto ao Estado e que uma minoria privilegiada durante muitos anos é detentora do poder político, econômico, financeiro, judicial. E nós vivemos em função desta realidade. Tanto é que o povo lá abstrai-se da realidade. Tanto há uma distância muito grande, tanto a nossa preocupação, pronto, hoje temos de comer, hoje temos de beber, hoje conseguimos dormir, pronto. Hoje está feito. Amanhã sabe Deus de que maneira. Infelizmente, em pleno século XXI, vive-se essa realidade lá. E entra-se numa situação... E o lírico imortal é um vômito, um desabafo. É quase um vômito. Que uma pessoa nem consegue controlar. É uma revolta constante, não é? Com certeza. E este livro... Este livro também é, de certa forma, o teu desabafo, a tua psicanálise, vamos chamar assim. Com certeza. Porque as feridas ainda estão. Estão. E passando oito anos em Portugal, claro que, graças a Deus, eu até falei para a minha mãe, Eu, pá, amanhã tenho aqui um médico de família. Pá, nunca passei homem, graças a Deus. Os meus pais deram aquilo que tinham, aquilo que não tinham. E eu lembro-me que falta energia elétrica em Angola quase sempre. E os meus pais vinham do trabalho, a minha mãe sobretudo. E dava-me dinheiro, alguns quãs, para ir comprar petróleo. Isso aí no século XXI. Para ir comprar petróleo, porque de noite, 18 horas, aquilo está escuro. É imenso escuro. É muita escuridão em África. Eu tinha que pegar e comprar petróleo para meter no candeeiro. Para as quatro horas da manhã poder estudar. Para ir para a escola. Tanto é que estudava os livros didáticos para a escola. Mas também pegava numa literatura, não tinha o neto. Também aproveitava. Pronto, tem a literacidade. Ele, sabe, digamos, tem a luz do candeeiro. Aproveitava também estudar e me formar. Porque eu sabia que um dia haveria uma luz, digamos. Olha, de certa forma, os teus cadernos que vieram na tua mochila. Com certeza. Funcionavam sempre como uma esperança, quase como uma tábua de salvação também. Exatamente. Quase não. Aquilo era, digamos, era o... Uma luz de esperança. Uma base quase sólida. Que o desconhecido ia me trazer alguma coisa. Porque eu ouvi para o desconhecido. Ouvi para aquilo que eu não conheço. E essa realidade, essa realidade que eu não conhecia, é que me motivava. Olha, como é que foste recebido em Vila Nova de Famolicão? Fui muito bem recebido. Tanto é que conheci cá uma jovem portuguesa com origens angolanas. Ela falou-me de Famolicão. Estava no Porto a estudar. É uma zona também multicultural. É um município, digamos, de acolhimento. Mas não é de integração, mas é de acolhimento. E eu disse, opa, por que não? Que no Porto sabemos aquela... Hotelaria, turismo... Mas realmente, uma pessoa... Só me realizei cá. Porque eu sabia que também no Porto, cosmopolita, era muito difícil se ingrar. Lá no nível, como poeta e até como escritor. Entretanto, estou muito bem cá. Fui muito bem acolhido. Tanto pela Câmara, pela Junta. Tanto é que a Câmara adquiriu 50 exemplares da minha obra. O livro Imortal. A minha Junta de Freguesia é em Rui Vans. Que agora já me estou cá em calendário de Rui Vans. Também adquiriu 20 exemplares e tem corrido bem, engraçado. Ao nível das instituições, exatamente. A cultura também é bem... E tem apoiado, tem apoiado. Tem apoiado imenso a cultura. Eu fico muito honrado e muito feliz. Estás numa fase de promoção. Mostrar este, como dizes, o teu primeiro rebento. Literário, exatamente. Já sei que tens muito material. Com certeza. Tens muito material. Trouxe cadernos e cadernos. E falta transcrever para o computador. Portanto, eu não tinha computador em Angola e aquilo foi tudo a mão. Foi tudo a mão. E podemos contar que não vai chegar por aqui, que vamos ter mais trabalhos teus para mostrar naturalmente. Com certeza. E é importante que se apoie. É importante que se valorize. Porque, como estamos a... Na conversa com o Dani, é mesmo assim a realidade angolana. É importante que nós partijamos esta... É não é crua, é muito dura. Eu também tenho pena dizer isso. É importante. Mas é realidade. Mas é... A verdade nos libertará. É verdade. O Dani está cá, está a trabalhar, trabalha cá. Também faz a sua parte, cumpre a sua missão para o desenvolvimento de Famalicão. Porque trabalha no duro, não é? Trabalha no duro. O setor fabril. E naturalmente também vai alimentando quem gosta de cultura com estes belíssimos poemas. O Lírico Imortal está disponível... Na FNAC. Na FNAC, em quase todo o lado. Livrei da Chiado, no Portugal Continental e nas ilhas. Aqui em Braga. Em Braga está... Deixa-me só para não ter que errar. Está nos pontos livreiros em Braga. Livraria Bracara. Bracara, Rua do Forno. 11. Ah, 429 Braga. Livrei é 100% Página, Casa Rolão, Avenida Central, 118, 120, 470, 229 Braga. E livraria Altamira, na Rua Montenegro, 198, em Fave. Em Fave. Portanto, e também quem quiser, diretamente, basta mandar uma mensagem para o Dani, no Facebook do Dani Catumbela, o Instagram, e podem também, naturalmente, e podem convidá-lo para declamar em alguns eventos que ele está aqui. Eu declamo em eventos, tanto culturais e patrióticos, tanto, comecei em Angola, mas cá em Portugal também sou solicitado embaixados, consulados, juntas de fariseia, câmaras. Eu estou disponível. Tanto declamo-se, tanto poesias de Angola, como poesias da Europa e do mundo, digamos, poetas consagrados. Eu sou o mais conhecido como declamador que prometo como poeta. Tanto, e que agora tento evidenciar a parte da escrita, digamos, mas sou um declamador nada. Olha, Dani, quero agradecer-te o facto de teres vindo até cá para falar desse teu livro. Eu espero ter mais novidades para dar. Sempre que tiveres alguma novidade, já sabes, contactas-me. Nós estamos cá para isso mesmo. O Dani Catumbela, com este Lírico Imortal, pela editora Chiado Books, está disponível. É um livro, eu vou lê-lo de fio a pavio, já tive a oportunidade de espreitar algumas coisas, mas também já conheço algumas declamações do Dani. Já nos conhecemos dos carnavais. E, portanto, está aí. Ele está em Vila Nova de Famalicão, é fama licença. O Famalicão também sabe receber muito bem quem vem de fora e sabe receber muito bem quem traz valor acrescentado e é disso que estamos a falar. Já sabe que por aqui falamos sempre dos fama licença irrequietos e não só. A gente que vem para Famalicão e também é irrequieta e vai naturalmente contribuindo para que Famalicão caia na boca do mundo pelos melhores motivos. Dani, queres deixar alguns agradecimentos? Já falaste da tua mãe, queres deixar alguma mensagem? Está à vontade. Olha, Jorge, a esta hora até fico... Primeiro quero agradecer ao Jorge, ao Jorge Humberto, pela oportunidade. Que me concedeu de vir cá e falar do movimento literário, o primeiro Olheiro Imortal. E ter essa belíssima conversa. Tanto que este convite honra não só a mim, mas para todos os angolanos. Toda uma sociedade, toda uma cultura, todo um país carregado em mim neste momento. Sobretudo os que vivem à margem da sociedade, os que vivem, as minorias, os que vivem nos berros de lata, os que a todo custo lutam pela vida. E eu, entretanto, venho desta realidade e estou a representar também. Tanto é que o Olheiro Imortal representa a força dos sonhos. Os que lutam pela vida e venham que vier tanto à frente e o caminho. Atrás nunca, digamos. Atrás nunca. E fico muito feliz e muito honrado por este convite. Olha... E muito obrigado. Eu é que agradeço por teres vindo até cá. E já sabem, se conhecerem Famalicenses e requietos, e não só, gente que vive em Famalicão e que achem que podem estar aqui para conversar connosco, porque têm histórias interessantes, já sabem, contactem-nos e venham daí, porque nós queremos sempre ter uma boa conversa. Dani, obrigado. Eu peço desculpa, Jorge. Só mais um minutinho, se não for incómodo. Por favor, caríssimos, se me ouve angolanos na diáspora e mesmo lá na Terra-mãe, por favor, não se esqueçam de dizer aos meninos de Angola que é possível. Obrigado. É verdade. E desta forma, e com esta belíssima mensagem, fechamos mais uma conversa na fama. Obrigado.